É difícil entender porque muitas vezes um saco pequeno de ração para animais custa proporcionalmente mais caro do que um pacote maior. Mas tem uma explicação, a isenção de impostos. E recentemente, a Fazenda Nacional entrou na Justiça para manter a cobrança da dívida ativa de uma fábrica de ração referente a produtos em embalagens com mais de 10 quilos. Mas não conseguiu. Olga, Eva, Tieta e Mujica são os xodós da Tatiana. Ela nem consegue imaginar a vida sem eles. É uma alegria. Eles enchem a casa de vida, brincam bastante e fazem a nossa vida mais feliz. E para ter tantos cães assim, o amor precisa mesmo ser grande. Esses bichinhos exigem cuidados que podem pesar no bolso. Tem que levar ao veterinário, gastos com remédios e ração. É quando o assunto é a ração desses cãezinhos. Também é preciso ficar atento. Quanto melhor for a alimentação, mais eles vivem. O ideal é esquecer um pouco a frente da embalagem, que nos dá poucas informações, e analisar um pouco mais o fundo do rótulo. Então, buscar os níveis de garantia, verificar se os teores de proteína, gordura, fibras, umidade estão adequados. E essa informação pode ser obtida com o próprio profissional. Olhar bastante a composição do rótulo. A longevidade está diretamente relacionada. O que deixa o consumidor intrigado muitas vezes é que um saco pequeno de ração de 2 quilos, por exemplo, no final das contas, pode sair mais caro que um de 20 quilos. Mas tem uma razão para isso. O imposto sobre produto industrializado, o IPI, que nem sempre é cobrado das empresas para embalagens acima de 10 quilos. E isso pode refletir no preço final na prateleira. Existe uma discussão que não se paga IPI sobre rações acima de 10 quilos. Só que é aí que vem a questão. Tem empresas que já entraram na justiça e ganharam essa discussão e não pagam esse IPI. E tem empresas que entraram na justiça, só que ainda não ganharam. Não houve o trânsito julgado e elas ainda são cobradas por esse IPI. Então, são 10% de diferença entre uma fábrica que ganhou a ação e outra que não ganhou. Por isso, muitos casos vão parar na justiça, como o da Basa Brasília Alimentos, que faz parte do grupo FVO. A indústria fabricante de ração para cães e gatos reclamou da cobrança da alíquota de 10% sobre as rações acima de 10 quilos. E pediu para ser enquadrada na alíquota de 0%. A classificação é feita de acordo com a qualidade do alimento. Como o imposto não foi pago, o débito da empresa foi parar na dívida ativa. Inconformados, os proprietários procuraram a justiça para pedir o cancelamento da dívida. A Fazenda Nacional não concordou e recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao analisar o processo, o relator, desembargador federal Hércules Fajoses, se baseou em entendimento já consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que não incide IPI sobre alimentos preparados para animais acondicionados em embalagens superiores a 10 quilos. Por isso, negou o pedido da Fazenda Nacional para manter a cobrança. Os decretos posteriores da tabela de IPI que ampliaram a hipótese de incidência para as rações acondicionadas em embalagens superiores a 10 quilos não estão em conformidade com o quanto prescreve o artigo 97 e o 150 da Constituição Federal. O 97 do CTN e o 150, incisum, da Constituição Federal, que tratam da estética legalidade em matéria tributária. O desembargador esclarece ainda que não basta entrar na justiça para estar livre do imposto. É preciso comprovar que atende aos critérios estabelecidos em lei. O ingresso no judiciário por si só, ele não garante à empresa demandante um resultado positivo na demanda. Por quê? Porque existe a necessidade de comprovação. Como menos imposto significa preço mais baixo, bom para o consumidor, que pode garantir a alimentação dos bichinhos gastando menos.